Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, a gente já está aqui com a nutricionista Eliane Ribeiro que vai nos ensinar, vai dar dicas de como fazer uma melhor lancheira saudável para o seu filho. A gente sabe que o ano letivo está começando e os filhos já voltaram às aulas, mas esse dever de casa é para os pais, fazer uma boa alimentação, uma alimentação correta nesse período escolar e muitas vezes sempre motivo de dúvida e preocupação para os pais, já que as crianças nem sempre sabem o que comer e na maioria das vezes a opção. São guloseimas, são produtos divulgados no mercado e aí a gente conversa agora com a doutora Eliane e quero agradecer aqui a sua presença doutora para trazer dicas para a gente, porque muitas vezes, como eu falei, os pais nem sabem o que colocar, é aquela coisa mais prática para o filho levar para a escola. Isso, bom dia, eu que agradeço pelo convite. Então, a questão da merenda escolar é uma questão muito importante, porque é uma das refeições diárias que a criança precisa fazer e ela precisa se nutrir nesse momento, porque é isso que vai dar energia, vai ter um melhor rendimento escolar. E sendo que o nosso país, ele é um dos campeões em obesidade, que não significa só que o sobrepeso é a única questão, tem a questão da desnutrição também. E essa causa da obesidade e desnutrição, elas são multifatoriais, sendo que a principal questão é a alimentação, né? E principalmente falando das crianças, elas não têm um poder aquisitivo para adquirir esses alimentos, né? Quem é a responsabilidade nesse caso é realmente os pais, mas a gente sabe que tem as influências, né? As influências da mídia, as influências dos comerciais, do desenho, das propagandas desses alimentos, né? Então, a gente tem que fazer uma melhor escolha. Muitas vezes os pais até procuram alimentos mais práticos. Isso é saudável ou 100% dessa atitude aí não é saudável, doutora? Isso. Na maioria dos casos não é saudável. Hoje em dia a gente já tem alguns mercados, algumas pessoas que trabalham com uma alimentação mais saudável, que pode deixar isso mais prático. Alguns alimentos ainda conseguem ser mais integrais, ser orgânicos, ser livre de alguns aditivos, mas mesmo assim a opção que a gente tem é de fazer em casa, comprar frutas, já deixar separado a alimentação escolar para também ter opções saudáveis que sejam práticas também. Não precisa fazer uma grande elaboração, colocar grandes coisas na alimentação, que as refeições de merenda escolar são refeições pequenas. Não é uma refeição de almoço, de jantar que precisa ser grande. É só um lanche, né? Pode ser uma fruta, pode ser uma água de coco, pode ser um suco. O que a gente tem que evitar realmente são os industrializados. Inclusive a senhora trouxe aqui alguns produtos para mostrar isso. Dá uma fecha aí. Vamos mostrar aqui os produtos que a doutora Eliane trouxe. Esses produtos que a gente está mostrando aqui são produtos mais simpáticos. São. Esses aqui são os indicados ou não? Não. A gente não recomenda esses alimentos industrializados porque assim, por exemplo, se eu for fazer um suco em casa, no outro dia esse suco já vai se deteriorar, certo? Então essas bebidas que estão no mercado, elas duram meses, até anos no mercado, porque elas contêm alto teor de sódio, de conservante, de açúcares. Elas são preparadas de forma industrial para conservar e ficar mais tempo guardado. Isso. Exatamente. Porém, esses conservantes, esses aditivos, corantes, isso são prejudicados para a saúde. Tem um alto valor calórico, mas sem nutrientes. Ou seja, a pessoa aumenta as calorias, no caso, às vezes aumenta o peso, por isso que a gente tem um alto índice de obesidade e não se nutre. Então, esses tipos de bebidas a gente tem que evitar. E quando for utilizar, que seja uma vez na semana, uma vez ou outra e não fazer disso um hábito. E aqui tem os indicados. São cereais, barras de cereais que eu estou vendo ali, alguns produtos integrais. Isso seria o indicado. Isso. Frutas. Na verdade, sempre quando a gente dá uma bebida para uma criança, a gente gosta de dar também um biscoito, um pão para acompanhar essa bebida, né? E no mercado, como eu falei, tem muitas influências de alimentos que se dizem integrais, né? Alimentos que têm personagens, que a criança se agrada. Então, a gente também diz para evitar esses tipos de alimentos, né? Dá preferência ou para os integrais ou para os preparados em casa. Bebida. Como levar... Qual é a dica que a senhora dá para a criança levar uma bebida saudável? Isso. Aqui eu trouxe uma lancheira de exemplo, como a gente poderia fazer mais ou menos uma lancheira saudável. O acondicionamento também é importante, né, doutor? Isso, é muito importante. Por exemplo, o ideal... Estou até sentindo o cheiro do suco de fruta aqui, Jô. Não. Esse aqui, só representando... As crianças, elas precisam de hidratação, mas essa hidratação não significa que precisa ser uma bebida, que precisa ser um suco. A hidratação, às vezes, somente da água já é o suficiente, né? E para acompanhar, o ideal é que seja dada a fruta mesmo, ao invés do suco da fruta. Porque quando a gente pega uma fruta, a gente tira o suco dessa fruta, a gente retira só o teor líquido, só a frutose dessa fruta. E a gente não consome as fibras, os carboidratos, que também são importantes. Então, o melhor é dar a fruta em natura, né, e a bebida pode ser uma água. Ou pode, se não puder levar a fruta, pode levar o suco, desde que seja de fruta natural. Tá certo. Tá certo? Professora, muito obrigado pela sua dica, quero agradecer a sua presença aqui. Conto com a senhora mais vezes aqui. Obrigada. Tem mais alguma dica para a senhora dar? É, e assim, como a gente falou, que a gente evita dar os biscoitos, né? Então, a gente pode estar preparando em casa mesmo, sanduíches naturais, um biscoito, um muffin, alguma coisa para evitar os industrializados, né? E em questão de armazenamento, sempre quando levar a fruta, pedir para a professora da escola cortar ou oferecer para o aluno, né, ter uma, colocar numa embalagem plástica para os menores, os maiores já podem usar o vidro, né, e que sejam também térmicos, para conservar até a hora da refeição. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Olha, a gente vai conversar com a Bárbara Mitoso, sobre as inscrições, né, minha diretora? Vamos aqui nessa câmera aqui, porque a Prefeitura de Manaus abriu nessa quarta-feira as inscrições, não é sobre as inscrições que a gente vai falar, minha diretora? Então, é sobre as inscrições, o Creative Day, não é isso? Pois é, então deixa eu puxar uma barra aqui agora, pronto. A Bárbara está lá na sede do órgão da Prefeitura para falar sobre as inscrições desse grande projeto. Exatamente, Márcio, estamos aqui na SENTEP, né, na Secretaria Municipal, na verdade, Secretaria de... Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Perfeita, porque o nome é difícil, né, aí nada melhor do que a pessoa que trabalha aqui para falar, né, Márcio? Mas, olha, essa é a Isa. A Isa é, inclusive, idealizadora desse projeto do Creative Day, um projeto com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes ao empreendedorismo. Mas eu vou deixar ela falar que aí é com mais propriedade, né, Isa? Bom, o Creative Day, ele foi pensado para o público infantil juvenil, mas também para os seus pais, né? Que eles vão deixar os filhos lá e aproveitam e pegam algumas dicas com grandes empreendedores daqui, né, de Manaus, sobre como educar filhos empreendedores. Então, a gente vai ter várias oficinas de robótica e inovação para as crianças e os pais vão ter palestras, work café, com dicas de como educar filhos empreendedores. Olha só, que bacana esse projeto. E aí, aqui do meu outro lado, tá o Fábio, que vai falar para a gente como é que pode se inscrever nesse projeto. Então, a inscrição é muito fácil, a gente tem um link para fazer essa inscrição, né? Basta você acessar esse link, preencher os campos como o nome do seu filho, o contato do responsável, o seu, no caso, né? E escolher qual a capacitação, qual a oficina que o seu filho vai fazer e a sua, né? Qual a programação que você deseja fazer enquanto o seu filho está ali aprendendo a oficina, né? O empreendedorismo, a de robótica. E aí, para você ter acesso a esse link, basta você ir nas nossas redes sociais, Centep Manaus, Facebook ou Instagram. E tem também o nosso site, que é centep.manaus.om.gov. E lá tem todas as informações, a programação todinha do dia, do Creative Day, né? Onde vai acontecer o Creative Day e aí você vai lá, se informa, né? Inscreve seus filhos, toda aparentada ali, toda criançada, para todo mundo ir lá, ter uma manhã bem gostosa, bem divertida. Olha só, que legal, um projeto realmente muito bacana, né? Quem não quer botar o seu filho, o seu irmão mais novo, o seu primo, o seu sobrinho, enfim, aí para poder ter essa ideia de empreendedorismo, né? Para poder crescer na vida. Márcio, eu volto com você. Obrigado, Bárbara. As informações, o Seis Horas Notícias fica por aqui nessa quarta-feira, que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe, que proteja você nesse início de dia. Beijo no coração, amanhã a gente está de volta. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Seis horas e cinquenta e nove minutos. E aí E aí